Olá, pessoal! Tudo bem? Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês como eu fiz esses dois chaveirinhos, o ossinho e o ossinho panda. Esse trabalho é muito legal porque eu utilizei nas duas peças a mesma base, né? Corpinho e orelhinha são iguais, diferencia só nos olhinhos e na forma de bordar. Essa receita é muito legal pra quem tá iniciando. Eu comecei pelo ursinho, então, eu expliquei bem tranquilo, bem devagar, pra que vocês possam aprender e fazer vários chaveirinhos pra vender, pra dar de presente, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem da aula. Já deixa seu like, se inscreva, porque aqui tem aula toda semana, tá bom? Vamos começar a nossa aula? Bom, pessoal, pra fazer o ursinho, eu utilizei o fio amigurumi, a numeração da cor é 7650. Utilizei também olhinhos com trava de segurança, esse daqui tem 9mm, um marcador de pontos, agulha número 2, tesoura e a manta acrílica pro enchimento, tá? Então, nós vamos iniciar aqui, pegar o fio marrom. Nós vamos estar iniciando o nosso ursinho fazendo o anel mágico. Se você tem dificuldade nos pontos de... nos pontos para fazer os amigurumis, os pontos básicos, eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu ensino a fazer o anel mágico, onde eu ensino os pontos básicos. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Vou fazer dentro do meu anel mágico, seis pontos baixos. Já fiz aqui, três, quatro, cinco, seis. Vou puxar esse fio que sobrou pra fechar o anel. E já vou vir aqui no primeiro dos seis pontos que eu fiz, pra iniciar a segunda carreira. Vamos fazer nele um aumento. Dois pontos baixos juntos. E vou seguir fazendo o aumento até o final da carreira. Vai ser um total de seis aumentos. Ao todo, nós vamos fazer seis aumentos. E no final dessa carreira, o total de pontos baixos será 12 pontos baixos. A Zara tá querendo participar do vídeo. Finalizando aqui, ó. Finalizei seis aumentos. Agora, eu já venho aqui, ó. No primeiro ponto do primeiro aumento, faço mais um aumento. E já vou colocar o meu marcador no primeiro ponto aqui do aumento, sinalizando o início da minha carreira. Vou cortar esse fio aqui pra ele não me atrapalhar. Agora, nós vamos fazer... Já fiz o aumento no próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. Essa é a sequência. Um aumento. Um ponto baixo. Que nós vamos repetir até o final da carreira. E no final dessa carreira, nós vamos ter um total de 18 pontos baixos. E já tô aqui chegando no final, fazendo a última sequência. Prontinho. Agora, eu tiro o meu marcador e aonde estava o meu marcador, eu faço o aumento. Né? O início da minha carreira. Nessa carreira, a sequência será um aumento, dois pontos baixos. Um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Essa é a sequência dessa carreira. Um aumento, dois pontos baixos. No final dessa carreira, nós vamos ter um total de 24 pontos baixos. Essa é a nossa quarta carreira. Opa! Nossa quarta carreira. Carreiras de aumento. Já tô finalizando aqui, ó. Dois pontos baixos. Agora, nós vamos para a nossa próxima carreira, onde nós vamos fazer. Aonde estava o marcador. Um aumento. Um aumento. Fizemos o aumento. Agora, nós vamos fazer um, dois, três pontos baixos. Essa é a sequência. Um aumento. Três pontos baixos. Três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. Essa sequência, também, nós vamos repetir por seis vezes durante a carreira, até chegar no final. E no final dessa carreira, eu vou ter um total de 30 pontos baixos. Vou fazendo aqui junto com vocês. Um, dois, três pontos baixos. E já tô aqui no último, um aumento. Um, dois, três pontos baixos. Prontinho. Prontinho. Tirei o meu marcador. Aonde estava o meu marcador, eu faço um aumento. Agora, nós vamos iniciar a nossa última carreira de aumentos. Eu faço, no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Opa. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, nessa carreira, a sequência é um aumento, quatro pontos baixos. Vamos fazer juntas, novamente. Um aumento, quatro pontos baixos. Essa é a sequência. Vamos repetir por seis vezes. Até o final da nossa carreira. No final dessa carreira, nós vamos ter um total. De trinta e seis pontos baixos. Lembrando que essa é a nossa última carreira de aumentos. Trinta e seis pontos baixos. Trinta e seis pontos baixos. E fica assim, ó. Então, nós finalizamos aqui a nossa última carreira de aumentos. Agora, nós vamos estar fazendo carreiras de ponto sobre ponto. Carreiras sem aumento e sem diminuição. Fazendo somente um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Então, se nós tínhamos trinta e seis pontos, nós vamos manter esses trinta e seis. Nós vamos fazer um total de seis carreiras. Seis carreiras de ponto sobre ponto. Seis carreiras com trinta e seis pontos baixos. Eu vou fazer as minhas seis carreiras. E eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Finalizei aqui as minhas seis carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos puxar um pouquinho aqui o fio, ó. Nós já vamos fazer a aplicação dos olhinhos. Como que eu faço? Eu vou contar aqui, ó. A partir desse primeiro aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Entre a carreira de número oito e a carreira de número nove. Nós vamos estar fazendo a aplicação dos olhinhos. Eu abro um pouquinho aqui o ponto, ó. Onde eu vou estar colocando o olhinho. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu vou colocar o próximo olhinho. Então, eu venho aqui. Produzo o olhinho no ponto. No outro. E agora, aqui atrás, eu coloco as travinhas de segurança. São essas aqui. Tem que fazer um pouquinho de força, com um pouquinho de pressão aqui, ó. Pra elas encaixarem. Faz um barulhinho, viu? Faz esse barulhinho. Um pouquinho no outro. Ó. Prontinho. Os olhinhos já estão colocados. Agora, nós vamos voltar aqui a confeccionar o nosso chaveirinho. Nós vamos tirar o marcador e vamos estar iniciando agora as carreiras de diminuição. Como eu faço? Vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos baixos. No próximo, nós vamos fazer uma diminuição. Como eu faço a diminuição? Então, eu venho na primeira laçadinha de fora aqui, ó. Do próximo ponto. No próximo, também a laçadinha de fora do ponto. Puxo o fio, puxo a laçada, né? E faço um ponto baixo normalmente. Então, aonde nós tínhamos dois pontos, agora nós temos só um. Fizemos uma diminuição. Nós vamos repetir esse processo por seis vezes nessa carreira. Então, são quatro pontos baixos. E uma diminuição. Quatro pontos baixos. E uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência, então, até o final da carreira. E no final dessa carreira, nós vamos ter um total de 30 pontos baixos. Já chegando aqui no final, a última diminuição. Cheguei no meu marcador, terminei minha carreira. Prontinho. Agora, a próxima carreira de diminuição. A sequência será três pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz aqui, ó. Três pontos baixos. No próximo, uma diminuição. Três pontos baixos. No próximo, uma diminuição. Também repito essa sequência por seis vezes. E no final dessa carreira, eu vou ter um total de 24 pontos baixos. Pronto. Pronto. Cheguei no final. A próxima carreira, tiro o meu marcador. Nós vamos fazer... Foca. Aqui. Dois pontos baixos. E uma diminuição. Essa carreira, a sequência é essa. Dois pontos baixos. E uma diminuição. No final dessa carreira, nós vamos ter um total de 18 pontos baixos. E eu também repito a sequência por seis vezes. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Prontinho. Finalizei aqui a carreira. Agora, eu vou puxar um pouquinho aqui o fio. Vou tirar o meu marcador e vou tá colocando aqui a manta de enchimento, né? Enchimento acrílico. Quanto de manta eu coloco, Jéssica? Pessoal, não tem como eu passar pra vocês exatamente o tanto que colocam. Eu sempre recomendo o seguinte. A peça tem que ficar firme, ela não pode ficar mole. E também não pode colocar muito ao ponto do ponto ficar esticado, né? Esses pontos ficarem esticados. Então, você vai colocando aí e vai sentindo quando você achar que é o suficiente. Pessoal, coloquei aqui o enchimento, ó, tá firme e não chegou a esticar os pontos, não. Agora, pra dar continuidade, eu vou dar uma dica pra vocês. Na hora que eu vou puxar os pontos aqui, ó, eu sempre coloco o dedo dentro, entre a manta e o crochê. Porque aí não corre o risco de, na hora de eu puxar o ponto, eu puxar também a minha manta, né? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Nessa carreira, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou repetir essa sequência por seis vezes também. Um ponto baixo, uma diminuição. Já fiz aqui, no caso, duas vezes. E vou fazer por seis vezes. E no final dessa carreira, eu vou ter um total de doze pontos baixos. Se você quiser utilizar o marcador pra facilitar, pode. No meu caso aqui, eu não vou usar. Carreira finalizada. Agora, eu vou fazer a minha última carreira. Pra fechar esse espaço aqui, nós vamos fazer seis diminuições. Seis diminuições. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E pra fechar, vou fazer a última. Seis. Seis diminuições. E agora, eu vou arrematar o meu fio. Como que eu faço? Corto aqui a linha. Puxo o fio. Vou pegar aqui uma agulha. Agulha de tapeçaria. Coloco o fio. E nós vamos fazer assim, ó. Aqui. Aqui. Vou passar mais um aqui, ó. Assim. Pronto. Entro aqui com a agulha. Sai aqui em cima. Pra gente esconder esse fio. Corto aqui. E ele sumiu lá pra dentro. Prontinho, ó. A cabecinha do ursinho tá pronta. Agora, nós vamos fazer as duas orelhinhas. Como que eu faço as orelhinhas? Vou pegar novamente aqui o meu fio. Vou fazer um anel mágico. Laçada inicial. Vamos fazer seis pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Puxo aqui o fio, fecho o anel. E vamos fazer os seis aumentos. Mesma coisa que a gente fez lá na cabecinha, ó. Um aumento. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Fiquei com um total de doze pontos baixos. Cortei aqui o fio pra facilitar. E agora, nós vamos fazer duas carreiras com doze pontos baixos. Duas carreiras sem aumento e sem diminuição. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Finalizei a minha primeira carreira. Segunda carreira sem diminuição, sem aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E a orelhinha já vai tomando o formatinho, ó. Agora, nós vamos fazer quatro pontos. Um. Dois. Três. Quatro. No próximo, uma diminuição. Deixa eu colocar aqui. Uma diminuição. E vou fazer novamente. Quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro pontos baixos. E uma diminuição. Prontinho. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo. Puxo a laçada, corto o fio. Uma quantidade boa, que vai dar pra gente costurar essa orelhinha. Puxo meu fio. E a nossa orelhinha já está pronta. Ó. Orelhinha pronta. Vou fazer mais uma. Igualzinha a essa. Bom, pessoal, já terminei aqui, então, as duas orelhinhas. E com a ajuda de alfinetes, eu já fixei no lugar onde eu quero costurar essas orelhinhas. Pra que elas fiquem bem proporcionais, como eu faço? Eu uso aqui pra eu me direcionar o meio da cabeça, tá? Aqui foi aonde nós arrematamos. Aqui foi aonde nós arrematamos. A cabeça, ela fica nessa posição. O arremate pra baixo. Eu olho aqui, ó. O meio. Pra ficar bem retinho. E, mais ou menos, nessa posição com os olhos, ó. Tá? Pra ficar bem posicionado. Agora, eu vou pegar aqui a agulha de tapeçaria e vou mostrar pra vocês como eu faço essa costura. Tem vídeo aqui no canal também dando dicas de costura, tá? Quem quiser aprender um pouco mais aí sobre costura, a gente já tem vídeo no canal. Como eu faço, pessoal? Eu vou tá introduzindo a minha agulha na peça. Eu dou um pontinho na peça. Um pontinho na orelhinha, pegando de dentro pra fora. Vou tirar aqui esse alfinete. Novamente, ó. Um ponto... Opa. Na peça. E na orelhinha, de dentro pra fora. Um ponto na peça. E outro na orelhinha. Nós vamos fazendo isso. Por toda a costura. Tirar aqui também esse alfinete. Um ponto na peça. Um ponto na peça. Já fiz, então, aqui, ó. Toda a parte de trás. E agora, eu vou fazer o mesmo aqui na frente. De dentro pra fora. Um ponto na peça. Um ponto na peça. Um ponto na peça. Um ponto na peça. E aí. E aí. Já tô chegando aqui no final, ó, como vai ficando, vou fazer aqui agora o último ponto. Agora, nós vamos fazer o arremate aqui também, ó, um ponto na peça, um ponto na orelhinha, eu vou, no primeiro aqui onde eu fiz a costura, vou fazer mais uma vez, eu já havia passado aqui, vou passar novamente, pronto, vou introduzir aqui a minha agulha, vou sair aqui atrás, porque eu quero esconder esse fio, né? Então, eu vou sair aqui atrás, ó, pronto. Por enquanto, eu vou deixar esse fio aqui, vamos ver se tá bem firme, se não tem nenhuma parte soltando. Tudo certo? Eu venho aqui atrás, pressiono aqui um pouquinho, corto o fio, e ele esconde aqui dentro, viu? Prontinho. Agora, eu vou fazer o mesmo desse lado de cá. Prontinho, aí, ó, as duas orelhinhas costuradas, agora, nós vamos fazer o bordado do focinho. Como eu faço? Peguei aqui o fio na cor marrom, um pouquinho mais escuro. Eu tô utilizando o fio Charme, você pode utilizar a linha de bordar, se quiser, tá? O interessante é que seja um fio um pouco mais fino do que o que nós usamos aqui, tá? A costura fica, o bordado fica um pouco mais delicado, tá? Nós vamos fazer aqui, ó, um triângulo. Como eu faço? Vou introduzir a minha agulha aqui embaixo, e vou sair aqui no meio, aonde vai ser o triângulo. Puxar, eu dei um nozinho aqui, ó, e vou esconder ele aqui pra dentro. Pronto. E aqui, nós vamos fazer o nosso triângulo. Aqui, sai aqui. Agora, nós vamos preencher esse triângulo. Então, aqui, ó. Nós vamos começar a preencher esse triângulo. Não puxem muito o fio, tá? Pra não ficar repuxado. E ficar bem delicadinho. Vou sair aqui. Ó. Façam devagar. Quanto mais cuidado vocês tiverem, mais delicado o bordado fica. Vou fazer só mais um aqui. E vou sair aqui, ó. Na lateral do triângulo. E vou fazer uma vez, de uma lateral a outra. Assim. E vou sair aqui embaixo. Pronto. E vou traçar aqui, bem pequenininho, um fio retinho. Dessa forma. Deixa eu ajeitar aqui com a agulha. Minha costura. Meu bordado, né? Toda hora eu chamo de costura, é bordado. E vem aqui, embaixo. Vou fazer o fio reto. E se você quiser, nós podemos fazer também a sobrancelha. Então, eu já vou sair aqui no alto, ó. Já vou aproveitar o fio. E fazer uma sobrancelha aqui, pequenininha. Pra ele ficar ainda mais delicado, ó. Vim aqui. E aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Pronto. E vamos sair aqui atrás, já. Pronto. Assim, fica o nosso bordado. Vou passar aqui, sair em outro ponto de novo, pra fazer um arremate bem... Bem feitinho. Aí, eu entrei no mesmo ponto e saí num outro ponto aqui. Assim, fica bem firme o nosso arremate. Vou cortar o fio. E esconder ele aqui pra dentro. E o nosso ursinho tá pronto. Agora, eu vou só pegar aqui, ó. Com a ajuda do alicate, vou abrir minha argolinha e vou colocar ele bem aqui no centro. Vou prender bem aqui no centro. Para fazer o nosso panda, eu tô utilizando o fio amigurumi, nas cores branco e preto. Eu vou utilizar duas bolinhas de feltro. Eu usei como base, pra fazer a bolinha de feltro, eu vou mostrar pra vocês como eu faço, a manchinha dos olhos do panda. Então, eu fui recortando, ó. Pra ficar dessa forma. Então, vocês recortem aí, ó. O feltro de vocês, depois que fizerem a manchinha. Fica essa pontinha. E os olhinhos do panda ficam assim. Eu vou utilizar também... Meia pérola na cor preta. Pra fazer aqui, ó. O centro do olhinho. Aqui, nós vamos estar colando com cola. Como é uma peça que não é direcionada pro público mais infantil, pra bebês. Não vai colocar na boca. Não tem problema usar cola. Mas, quando se trata de peças para bebês, aí é indispensável o uso dos olhinhos com trava de segurança. Tá bom? E nós vamos precisar também da argolinha. Cadê minha argolinha? A argolinha de chave, tá? Então, o que que eu fiz? O mesmo processo do ursinho, ó. A mesma base do corpinho, a mesma orelhinha. Costurei. E agora, eu vou ensinar pra vocês como que eu faço a parte das manchinhas do olho. Como eu utilizei aqui, no caso do panda, a cor preta. Eu vou fazer outra ensinando pra vocês em outra cor. Pra ficar mais fácil de visualizar. Tá bom? Vou pegar aqui um fio de uma cor mais clara. Pra ensinar pra vocês. Como eu fiz... Opa! Como eu fiz essa manchinha. Nós vamos fazer aqui, ó. Correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Eu vou pular a primeira, eu vou na segunda correntinha. E vou fazer dois pontos baixos. Na próxima, eu vou fazer um ponto baixo. E na próxima, vamos fazer um, dois, três pontos baixos. Virando o nosso trabalho. Porque agora, eu vou trabalhar desse lado de cá. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Eu já cheguei aqui aonde eu fiz os meus dois pontos. Eu vou vir aqui no primeiro. Eu vou vir aqui, ó. Dentro da onde eu fiz os dois pontos. E faço mais um ponto baixo. Vamos fazer... Agora, eu já vou pra segunda carreira. Nesse primeiro ponto, um aumento. Dois pontos baixos juntos. No próximo, um aumento. E agora, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos. Ó. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Um fio verde aqui. Outro ponto baixíssimo. Eu vou circulando aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. E cheguei aqui naquele meu último ponto. Vou fazer nele também. Um ponto baixíssimo. E já finalizo a segunda carreira. Vou arrematar o meu fio. Outro ponto baixíssimo. Esse último ponto baixíssimo, ó. Tá dentro do primeiro ponto do aumento, ó. Ponto baixíssimo. Puxo a laçada e corto o fio. E vou pegar esse fio, que é o fio do arremate. Vou pôr ele aqui pra trás e vou dar um pontinho de cola. E vou fixar ele aqui, ó. Pra não soltar. Eu vou cortar. E ele tá bem preso. E essa é a manchinha. Bom, pessoal, aí eu fiz a parte da manchinha, igual eu ensinei pra vocês agora. E eu costurei. Se você tiver muita dificuldade pra costurar, pessoal, eu fiz a mesma coisa que eu faço na orelhinha. Um ponto na peça, um ponto na manchinha. Se você tiver muita dificuldade, você pode tá colando essa parte também. Eu utilizei a cola Tecbond, que é a que eu gosto de usar pra colar. Lembrando que essa peça não é uma peça voltada pra bebês. Não é algo que a criança vai tá pegando, pondo na boca. Porque isso pode oferecer um risco, tá? E quando vocês forem vender peças assim, já falem, já avisem as mães que tem peças aqui que são coladas. Então, tem que tomar um cuidado, né? E aí, eu colei a parte do feltro e colei também a meia-pérola. Ó, vou mostrar pra vocês, ó, que não solta fácil. Essa cola, ela é muito boa pra colar. Mas, ainda assim, é bom vocês estarem falando com a mãe que tem peças coladas. E caso vocês prefiram, pode tá usando também os olhinhos com trava de segurança, tá? Pra tá colocando aqui. Fica a critério de vocês. Agora, nós vamos juntas bordar a parte do focinho. Eu vou tá entrando com a agulha aqui embaixo. Nós vamos fazer agora uma linha reta, tá? Nós vamos fazer uma linha assim, ó. Então, eu vou entrar aqui embaixo. E vou entrar aqui. Ó. Desse jeito. Vamos esconder o nosso nozinho aqui dentro. E vamos fazer a linha reta. Vou entrar aqui em cima, aqui, ó. Com a agulha. E vou sair na lateral. Desse jeito. Assim. Agora, nós vamos fazer... Dessa forma aqui, ó. Entra aqui. Aqui. E voltar lá no mesmo ponto. Assim. Eu vou fazer umas três, de três a quatro vezes. Esse mesmo movimento aqui, ó. Vamos ver quantas vezes vai ser necessário. Acredito que umas três vezes já fique bom. Só pra engrossar essa parte de cima do focinho. Como eu tô aqui, vou consertar. Umas três vezes já deu. Agora, eu vou sair aqui atrás. Dentro de um ponto qualquer. Puxo aqui. Vou, novamente, entrar dentro do mesmo ponto. Saí em outro. E vou cortar o meu fio. Opa. E esconder ele aqui dentro. Pronto. Agora, novamente, com a ajuda de um alicate, nós vamos colocar a argolinha aqui em cima. E está pronto, pessoal, os nossos dois chaveirinhos. O ursinho e o ursinho panda. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E deixe seu comentário aí embaixo também. Se você gostou, compartilha aí com as suas amigas que gostam de fazer crochê. E peço a ela pra se inscrever, porque aqui a gente tem aula toda semana. Tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula e fique com Deus. Tchau. Tchau.